Essa é a história de Fábio. Desempregado, pai de duas crianças, não sabia mais o que fazer para conseguir um emprego. Até que ele teve uma ideia, colocar um anúncio na internet pedindo emprego. Estava disposto a fazer qualquer coisa, só queria trabalhar. O curioso, Fábio, é que você colocou um anúncio na internet no site de compra e vendas pedindo emprego. Foi verdade, porque a gente estava passando por uma situação aqui em casa, né? Aí o único modo que eu achei foi de pedir, né? Esse foi o ponto de partida para uma bela história de solidariedade. Fábio nem esperava, mas muita gente viu o anúncio dele. Aí um pessoal começou a entrar em contato. Montaram um grupo na internet, um grupo de ajuda, né? Aí foi, deu uma repercussão muito grande, que nem eu esperava, né? Todos pelo Fábio, né? O nome do grupo. Todos pelo Fábio. Daí ele foi ganhando um monte de coisas. Começando pela geladeira. Vieram aqui, me deram um monte de mensos, me deram uma geladeira, uma botija que eu estava precisando, né? Aí eu também não tinha uma cama, né? Aí também me doaram a cama, brinquedos para as crianças, né? Ah, você não tinha cama também? Não tinha, não. Isso tudo foi obra de um grupo chamado Anjos da Guarda, que se comoveu com a história do Fábio. A gente reuniu essas pessoas que desejavam ajudar e começamos a pedir doações. A gente mesmo, o pessoal que reuniu, a gente começou a doar. O grupo começou na internet há pouco mais de 10 dias e já tem mais de 840 membros. A ideia inicial era ajudar só o Fábio, mas agora a intenção é ajudar todo mundo que precisa, não importa quem. A gente recebe o pedido de ajuda, faz um post do caso dela e lança esse post em algumas comunidades que têm mais visibilidade dentro da Grande Vitória. E a gente, no caso, entra em contato com essas pessoas para buscar a doação delas e levar para quem precisa. O resultado é que, no caso do Fábio, ele conseguiu um emprego no supermercado. Começa a trabalhar como repositor nessa semana mesmo. É uma recompensa não só para ele, mas para quem ajudou também. Você faz tão pouco e ajuda muito. Graças a Deus, cada dia que passa, mais gente está se juntando aí para ajudar. Uma coisa inesperada, né? Porque eu não tinha recurso, eu não tinha mais a quem recorrer, né? Aí aparece do nada, assim, várias pessoas, assim, que eu nunca vi na vida me ajudar, né? Me ajudar meus filhos, minha família, né? Sou muito agradecido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto